Hoje eu vou mostrar para vocês as 14 estações da Via Cruzes, aqui em Jerusalém. Eu estou, nesse momento aqui, acompanhado por uma procissão. A procissão que vem trazendo a cruz de Jesus, refazendo justamente esse caminho que eu vou fazer com vocês agora. A gente vai, uma por uma, entender cada momento dessa difícil caminhada de Jesus até a cruz. Essa é uma cena bastante comum aqui em Jerusalém, quando a gente vê grupos de diversos países, peregrinos, que vêm aqui carregar a cruz de Jesus e repetir esse momento. Esse é um grupo de indonésios, um grupo grande até, e eles vão refazendo os passos de Jesus. Tem algo de muito emocionante disso, porque até a ciência diz isso, se pesquisa mostrando isso, que quando você revive alguma coisa, dentro do nosso cérebro a sensação é muito mais forte do que apenas ler sobre ela ou ouvir falar. Reviver as estações da Via Dolorosa é um pouco como reviver aqueles momentos marcantes da vida do Mestre de Nazaré. É o tempo todo, gente. A gente vai passando por aqui e vem grupos de várias partes do mundo refazendo os caminhos de Jesus. Eu não podia imaginar um começo mais bonito para esse nosso vídeo de hoje, em que a gente vai mostrar todas as estações da Via Cruzes, todo o caminho de Jesus, do julgamento até a cruz. Cristãos cópitas cantando em homenagem a Jesus. Por mais que eu já tenha feito esse caminho muitas vezes, eu sempre me emociono. Eu vou andando por aqui, ouvindo o canto dos cristãos que vão passando por aqui. E eu estou chegando agora aqui no que oficialmente é a primeira estação. Por que eu digo oficialmente? Porque ninguém tem certeza de que o pretório, o lugar onde ficava Pilatos no momento do julgamento, onde ele condenou Jesus, foi realmente aqui. Não dá para dizer com certeza. E a gente está embaixo de uma ponte aqui, uma passarelazinha que não serve mais para nada, mas que a tradição diz que possivelmente teria sido o lugar de onde Pôncio Pilatos proclamou aquele discurso para a multidão. Ete homo, eis o homem, aqui está Jesus. O que vocês querem que eu faça com ele? Se é para condenar Jesus ou Barrabás. E a multidão diz, condene Jesus. Quem vocês querem que eu salve? Barrabás. Esse prédio aqui é dos gregos ortodoxos. E eles dizem que aqui foi a prisão de Jesus. E isso mostra para a gente algo que é importante. Não existe consenso aqui. Não dá para dizer que foi exatamente aqui. Porque as coisas mudaram ao longo desses dois mil anos. A gente está fazendo uma via cruz que é muito simbólica, que tem elementos arqueológicos, tem elementos históricos e de tradição, mas não é precisa. Então, existe muito simbolismo em toda essa caminhada. E algumas vezes eu vou dizer para vocês com mais certeza de que esse pode ou não pode ter sido o lugar. E aqui, bem pertinho da primeira estação, tem a segunda estação, que é o lugar onde Jesus teria começado a carregar a cruz. É daqui que saem as procissões, principalmente na Semana Santa, que vem muita gente para cá para refazer esse caminho. A gente está vendo que agora já tem algumas pessoas repetindo o trajeto de Jesus, carregando cruzes para reviver aquele momento. Mas foi daqui, segundo a tradição, porque a gente não tem certeza do lugar exato, que Jesus saiu carregando sua cruz. Eu sempre fico pensando, refletindo, tentando me colocar. Eu sei que é impossível, mas eu me coloco, tento me colocar no lugar de Jesus, tento pensar o que ele pode ter sentido carregando a cruz por esse caminho aqui, sabendo que eram os últimos momentos em que ele teria aquele corpo vivo, que ele viveria entre os apóstolos, provavelmente ainda sofrendo daquela agonia que ele sentiu lá no Monte das Oliveiras. A gente sabe que ele vai no alto da cruz perguntar a Deus, por que você me abandonou, Pai? Então, eu consigo imaginar e penso muito nisso, Jesus aqui em agonia, em sofrimento, ainda que ele soubesse da missão que estava cumprindo. O barulho hoje é das motos que passam, dos caminhões, dos carros, mas naquela época era a multidão que estava aqui acompanhando Jesus e pedindo a morte dele. Hoje fazer assim é fácil, né? Andar com tênis próprio, agasalhado. Agora imagina, naquele dia, Jesus andando por aqui carregando aquele peso todo nas costas, todo machucado já, com uma coroa de espinhas na cabeça. É impossível imaginar esse sofrimento, é impossível se colocar na pele de Jesus. A gente pode pensar e tentar entender o que foi. Hoje a gente vê o exército israelense aqui, naquela época eram soldados romanos que ocupavam esse lugar. Era uma força estrangeira. Era uma opressão imensa. E isso está muito bem representado aqui na escultura que foi colocada na terceira estação. Tem ali um legionário romano segurando provavelmente um apóstolo, um discípulo de Jesus. Jesus caindo pela primeira vez. E aqui ao lado, a gente já chega à quarta estação. A quarta estação retrata o encontro de Maria com seu filho quando ele carrega a cruz, já muito combalido, muito machucado, muito cansado. É um símbolo do sofrimento da mãe e do amor de mãe. Maria vai para sempre representar isso na tradição cristã. Maria é a mãe. E aqui, nesse momento, a gente tem que imaginar Maria chorando, desolada, sabendo que o filho vai morrer daqui a pouco. Agora, quando a gente vai nos evangelhos, a gente percebe que os apóstolos não aparecem nessa cena. A gente não tem mais notícias dos apóstolos aqui. Claro que não é porque eles sumiram, nem porque eles deixaram de acompanhar Jesus. Mas é possível, sim, que eles estivessem preocupados de eles próprios serem presos também. Talvez estejam afastados. E são as mulheres que acompanham Jesus. Isso a gente vai ver com mais detalhes adiante em outras estações. A quarta estação hoje fica aqui na igreja de Nossa Senhora do Espásio. É uma igreja armênia. E isso é importante porque diversas linhas religiosas cristãs têm edifícios aqui em torno desse lugar. Mosteiros, igrejas, capelas. Todo mundo quer ficar perto de onde Jesus passou seus últimos momentos. O começo da quinta estação tem algo de misterioso aqui. Tem um vazio aqui na pedra que encaixa perfeitamente a mão de uma pessoa. Tem gente que diz que foi a mão de Jesus se apoiando ao cair em mais uma de suas quedas. Nessa estação a gente tem notícia de um líbio. Um homem que veio da Líbia que estava por aqui chamado Simão da cidade de Sirene. Atual Líbia, né? Eu falo a Líbia de hoje. E Simão de Sirene, segundo os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, ajudou Jesus a carregar a cruz a partir de um certo momento. Jesus estaria tão machucado que Simão veio para ajudá-lo por ordem dos soldados romanos. Essa cena é retratada naquela escultura ali. O escultor imaginou um Simão com veste simples, um pouco mais velho. Mas a gente não tem notícia de quem tenha sido esse Simão, esse personagem que tem um significado de caridade, de ajuda, de apoio. Mas também a gente pode entender que ele foi obrigado a fazer isso. No meu livro eu dediquei um trecho importante a esse momento aqui. Podemos imaginar que a razão para que lhe peçam uma ajuda tão grande é o estado terrível em que Jesus se encontra. Foi espancado na saída do palácio do sacerdote Caifás, provavelmente passou a noite em claro, levou pancadas na cabeça dos mesmos soldados que agora o conduzem, traz uma coroa com espinhos perfurando-lhe a testa e as têmporas, está todo ensanguentado, sem se alimentar, suado e dificilmente tem alguma força para carregar 40, talvez 50, quilos de madeira. O evangelho de João, no entanto, acrescentará dramaticidade à cena, dizendo que o próprio Jesus vai por essas ruas de pedra, provavelmente se arrastando, carregando a tora onde pregarão suas mãos no alto da cruz. A gente está quase chegando no final da caminhada de Jesus, mas ainda tem muito a percorrer. E aí a gente tem que imaginar que mesmo que Simão de Sirene tenha ajudado Jesus, ele vai completamente destruído por essas ruas. E agora ainda tem, se a gente segue a geografia atual de Jerusalém, uma subida. Claro, faz sentido, a gente está saindo dos muros da cidade, indo em direção ao Monte Calvário, mas ainda vão acontecer outros fatos importantes pelo caminho. A tradição nos diz que foi numa casa que havia nesse lugar aqui. Uma pessoa que vivia em Jerusalém, que a tradição chamou de Verônica. ela pegou um pedaço de pano e enxugou os ferimentos de Jesus. Um gesto de caridade, mas é interessante pensar que Verônica representa o povo, representa todas as pessoas. Quem não gostaria, conhecendo Jesus, de limpar as feridas de Jesus, de ajudar Jesus nesse momento? Então, é muito simbólico, está na tradição, não está nos evangelhos, e só no século XIX que começaram a dizer que foi nesse lugar aqui. Essa capela, a capela de Santa Verônica, foi construída recentemente, recentemente, no tempo em que as coisas acontecem aqui, foi em 1883. A gente vai agora para a sétima estação. aqui na sétima estação, foi construída uma capela franciscana em 1875. No tempo do imperador Adriano, estou falando aqui do século II, aquele imperador terrível que matou milhares de judeus, que perseguiu os cristãos, que mandou construir templos pagãos em cima dos locais de adoração cristãos. No tempo de Helios Adrianos, esse lugar aqui era uma rua que levava até o cardo romano, ou seja, o coração da cidade, a parte mais importante. A gente pode imaginar que um pouco antes, no tempo de Jesus, também fosse assim. Aqui, nessa estação, a gente precisa fazer um exercício, porque se lá atrás, na quinta estação, a gente entende que Simão de Sirene passou a carregar a cruz para Jesus, aqui aconteceu uma outra queda. Então, em termos de cronologia, essa queda talvez tivesse que ter acontecido antes, ou, conforme diz o Evangelho de João, Simão de Sirene não carregou a cruz de Jesus, apenas ajudou, a gente pode imaginar uma outra situação. Porque aqui está marcado, inclusive, a escultura, que é muito simbólica, muito precisa, no sentido de que ela tenta ser literal, ela mostra Jesus abaixo da cruz, caído em sofrimento. E quem está carregando a cruz aqui é um soldado romano, não é Simão de Sirene. Isso mostra a contradição dos Evangelhos. A gente precisa entender a história para entender também o que aconteceu aqui. Os evangelistas escreveram mais tarde, provavelmente foram discípulos dos discípulos de Jesus, e ouviram as histórias que eles vieram a relatar. Por isso, tem contradições dos evangelhos. Não tem problema nenhum nisso, isso não é para abalar a fé de ninguém. É só para a gente saber que historicamente não dá para confirmar tudo. Por exemplo, esse fato de que Simão de Sirene carregou a cruz ou não é um fato? Porque aqui a gente tem o Evangelho de João dizendo que foi Jesus que carregou a cruz até o fim. Seguia Jesus uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Voltando-se para elas, Jesus disse-lhes, Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas. e pelos filhos de vocês. Esse trecho que está no Evangelho de Lucas é o que está representado aqui na oitava estação. As mulheres que choram por Jesus. A gente sabe que uma delas se chama Maria e a sua mãe. Tem outras Marias e outras mulheres chorando por Jesus segundo os Evangelhos. A outra Maria é Maria Madalena. que muita gente mais tarde vai dizer que se casou com Jesus e vão surgir inúmeras histórias inclusive dizendo que Maria Madalena era uma prostituta. Mas o que a gente tem que notar nesse momento e isso está muito bem registrado nos Evangelhos, a gente sabe que eles nem sempre são precisos, mas aqui é algo que é muito importante. Jesus sempre teve as mulheres por perto. Ele não discriminava as mulheres. nesse sentido andava muito à frente do tempo dele porque naquela época a mulher não podia nem servir como testemunha no julgamento. Mas para Jesus elas sempre estavam por perto. E nesse momento que a gente não tem mais notícia nenhuma dos discípulos, a gente sabe que as mulheres estão aqui chorando por ele. se foi exatamente nesse lugar aqui onde hoje existe um mosteiro grego ortodoxo, a gente não tem como afirmar com certeza, mas é provável que tenha sido por aqui. Essa parte aqui o caminho é mais longo, tem que me distanciar um pouco, tem que tomar cuidado porque choveu hoje, o chão está molhado, bem escorregadio aqui e eu vou chegando agora à nona estação. tem um senhor que de vez em quando eu vejo aqui em Jerusalém que parece um profeta antigo, eu sempre penso em Isaías quando eu vejo ele, que ele anda com um cajado e vive por aqui. A nona estação é nesse lugar lindíssimo aqui, já aos pés da Basílica do Santo Sepulcro, na frente da Igreja Cópita de Santa Helena e também ali atrás o patriarcado da Igreja Ortodoxa Cópita. É um lugar hoje muito silencioso, ainda mais nessa hora que eu vim aqui, onde a gente tem que imaginar a situação que é retratada que Jesus caindo pela terceira vez. A gente está muito perto do Monte Calvário, a gente está muito perto do fim dessa história. Daqui para frente Jesus vai entrar ali, claro, não tinha nada disso naquela época, Jesus vai andar naquela direção e ali vai ser levado à sua cruz no Monte Calvário. Eu falava dos cóptas, eles passam aqui hoje, esses são os religiosos da Igreja Cópita, são alguns dos responsáveis por cuidar dos lugares sagrados. agora a gente tem que respirar a fundo porque daqui para frente é tudo muito mais intenso. E a gente vai entrar numa basílica, não qualquer basílica, a basílica do Santo Sepulcro, que há pelo menos mil seiscentos e cinquenta, sessenta anos é o lugar mais importante de peregrinação cristã em todo o mundo, o lugar onde está o túmulo de Jesus. E a gente vai entrar lá. Essa é uma entrada em comum, na verdade pouca gente conhece esse caminho aqui, porque todo mundo entra pelo outro lado lá. Isso aqui é a parte de trás, olha só como essa basílica é cheia de áreas diferentes, porque isso aqui já é uma parte da capela lá de baixo, aqui você entra, numa parte aqui tem a capela dos cóptas, dos etíopes, dos armênios. A gente tem um vídeo contando a história do Santo Sepulcro, se você não viu, assiste. e olha que interessante, enquanto eu vou chegando aqui à basílica do Santo Sepulcro, o que eu ouço é a Lahu Akbar, de uma mesquita aqui perto, as três religiões sempre muito próximas aqui em Jerusalém. dividiram as vestes dele, lançando dados, lançando dados, ou seja, os soldados romanos disputaram nos dados, na sorte, as vestes sagradas de Jesus. Essa é a décima estação da Via Cruzes. Isso teria acontecido bem aqui onde eu estou, porque nós estamos perto de onde a tradição diz que ficava o Monte Calvário. Agora chegou o grande momento em que a gente vai entrar na basílica do Santo Sepulcro para ir até a décima primeira estação da Via Cruzes, que é o local onde Jesus foi colocado na cruz, representado por aquele painel ali. O mosaico mostra a cena, Jesus sendo colocado na cruz, tem ali um soldado romano com os cravos na mão, pregando a mão de Jesus. A gente chega agora à décima segunda estação da Via Cruzes, que é o local da crucificação de Jesus. Santa Helena veio de Constantinopla até aqui, trazendo uma equipe de especialistas que identificou esse lugar como sendo o Monte Calvário, o Monte da Gólgota, como era chamado, por causa do crânio. E esse lugar naquela época ficava fora dos muros de Jerusalém. Hoje está dentro da cidade, mas na época era fora. E assim ele foi identificado. Hoje todo mundo quer vir aqui e tocar no lugar onde Jesus foi crucificado, onde teria sido colocada exatamente a cruz de Jesus, bem aqui. Você vê que as pessoas demoram, ninguém quer sair, a fila é longa, todo mundo quer ficar o máximo de tempo possível ali fotografando, principalmente tocando, que é o momento mais sagrado para todo mundo. Jesus sendo ele próprio o Cordeiro de Deus, aquele que salva os pecados da humanidade. É a partir daqui que começa tudo o que a gente conhece. Daqui, na sexta-feira, depois o sábado, onde a tradição cristã, os primeiros cristãos vão nos dizer que Jesus desceu ao inferno para acertar as contas com o diabo e aí no domingo a ressurreição. Essa aqui é a décima-terceira estação, a pedra da unção de Jesus. A tradição nos conta que foi aqui que o corpo de Jesus foi colocado depois que José de Arimateia conseguiu a autorização de Pilatos para retirá-lo da cruz. Os evangelhos nos contam que ele fez isso com a ajuda de Nicodemus. A gente, claro, que pode imaginar nessa situação, naquele momento, junto de José de Arimateia e Nicodemus, aqui, outros apóstolos, outros discípulos fazendo com o corpo de Jesus aquilo que se fazia num enterro considerado um enterro decente para um judeu daquela época que era sempre com olhos de unção, né? Por isso, até hoje, essa pedra tem um cheiro de perfume muito forte as pessoas trazem para cá essências, elas querem colocar aqui essa mão nessa pedra porque sentem que assim estão tocando o corpo de Jesus. Todo mundo vem aqui se sentir mais próximo, tocar, tocar o máximo possível o corpo de Jesus. E o cheiro é sempre muito gostoso, muito agradável porque as pessoas trazem essências para cá. vocês estão vendo quanta gente tem aqui? A gente chegou à 14ª estação. Essa é a edícula que foi construída em cima, em volta do túmulo de Jesus. E a fila aqui é porque as pessoas querem entrar para tocar no túmulo vazio de Jesus. Quando tem procissão aqui durante a Páscoa, o corpo de Jesus é retirado da cruz lá em cima no Calvário e uma imagem de Jesus representando Jesus, Jesus crucificado é trazida para cá numa grande celebração, numa grande manifestação cristã, que é muito importante porque aqui é o local que sustenta toda a fé cristã. é a prova da ressurreição o túmulo vazio de Jesus. Então, há centenas de anos, séculos e séculos, os cristãos do mundo inteiro vêm para cá para ficar no lugar exato onde Maria Madalena teria estado quando viu diante dela Jesus ressuscitado. Amém.